A cor da saudade Era uma vez Uma menina Que tinha um pássaro encantado Ele era encantado por duas razões Não vivia em gaiolas Vivia solta e vinha quando queria Quando sentia saudades Sempre que voltava Suas pernas tinham cores diferentes As cores dos lugares por onde tinha voado Certa vez voltou com penas Imaculadamente brancas E contou histórias de montanhas cobertas de neve Outra vez Suas pernas estavam vermelhas E contou histórias de desertos Incendiados pelo sol Era grande a felicidade Quando eles estavam juntos Mas sempre Chegava a hora do pássaro partir A menina implorava Chorava Por favor, não vá Terei saudades Eu vou chorar Eu também terei saudades Dizia o pássaro Mas vou me contar um segredo Eu só sou encantado por causa da saudade E ela que faz com que as minhas pernas fiquem bonitas Senão você deixará de me amar E partiu A menina sozinha chorava Uma certa noite Ela teve uma ideia E se o pássaro não partir Seremos felizes para sempre Para ele ficar Basta que eu prenda numa gaiola E assim o fez A menina comprou uma gaiola de prata A mais linda que encontrou Quando o pássaro voltou Eles se abraçaram E ela contou histórias E adormeceu A menina aproveitou o seu sono E um gaiolou Quando o pássaro acordou Deu um grito de dor Ah O que você fez? Quebrou o encanto Minhas pernas ficaram feias E eu esquecerei das histórias Sem a saudade O amor irá acabar A menina não acreditou Acho que ele se acostumaria Mas não foi isso que aconteceu Caíram as plumas E as pernas transformaram-se Em um cinzento triste Não era mais aquele o pássaro Que ela amava tanto Até que ela não aguentou mais E abriu a porta da gaiola Pode ir, pássaro Pode ir Diz Volte quando você quiser Obrigado, disse o pássaro Irei e voltarei Quando ficar encantado de novo Você sabe Ficarei encantado de novo Quando a saudade voltar Dentro de mim E dentro de você Quantas vezes Aprisionamos a quem amamos Pensando que estamos fazendo o melhor Pense Deixe livre E deixar livre É uma forma singela de ter Direcione o seu amor Não para a prisão E sim para a conquista Para a conquista sempre É uma forma singela de ter